Muito bem, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos aqui à nossa disciplina de Teoria do Direito II. Olá, boa noite, Rafael. Boa noite, Jonas. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, profissão. Boa noite, pessoal. Muito bem, gente. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de Teoria do Direito II. Eu vou fazer uma introdução à nossa disciplina, colocar, assim, algumas perguntas iniciais, tentar dar para você um pouco do tom e da abordagem da nossa aula, e também tirar quaisquer dúvidas de vocês sobre o nosso curso, sobre o formato, a avaliação e tudo isso, tá? Então, nas aulas eu peço para que vocês também, sempre quando puderem, participem, façam perguntas, e eu vou tentar provocá-las também, com perguntas, com questões, para que a gente possa discutir o conteúdo, tá? Deixa eu ver se temos mais alguma pessoa entrando. Já temos aqui a nossa turma formada, podemos iniciar a nossa aula. Gente, quero começar a conversar com vocês. Eu vou deixar para depois a parte formal, assim, da estrutura, de avaliação dessas coisas, depois eu falo mais sobre isso, tá? Vou começar falando só sobre a própria disciplina, que é Teoria do Direito II, Teoria do Direito II, o retorno, a vingança, ou alguma coisa assim. Teoria do Direito II não é uma disciplina qualquer, não é uma disciplina comum, inclusive. Muitos cursos possuem a disciplina Teoria do Direito, mas nem todos possuem Teoria do Direito II, essa oportunidade que a gente tem nesse momento da formação de vocês de aprofundar a análise dos conceitos jurídicos, dos instrumentos de pensamento e de interpretação do direito. Então, a disciplina Teoria do Direito II vai ser trabalhada nessa lógica, de que a gente não vai ter mais do mesmo, mais conteúdos, mais apresentação de autores ou de conceitos, mas a gente vai aproveitar essa oportunidade para talvez rever algumas das mesmas questões, algumas das mesmas perguntas, mas agora com um aprofundamento maior. Então, essa é a expectativa que eu quero criar em vocês em relação a essa disciplina. Não é todo curso que tem a disciplina Teoria do Direito. Alguns cursos oferecem a disciplina Introdução ao Estudo do Direito, por exemplo. Então, a gente precisa levar a sério essa parte da formação de vocês, uma formação completa, uma formação robusta. E essa disciplina, eu acho que foi pensada com essa intenção, de fazer com que vocês sejam formados, graduados, com uma formação mais sólida. E a gente vai trabalhar muito aqui com essa ideia da solidez ou da aparente ausência de solidez do conhecimento jurídico. E eu quero começar conversando com vocês, refletindo um pouco sobre isso, sobre como que a gente entende o direito e os conceitos jurídicos em dois níveis. Primeiro, reconhecendo que existe um certo senso comum sobre o direito. E existe o que eu quero propor para vocês aqui com maior atenção. Existe um senso crítico, um senso aprofundado sobre o conhecimento jurídico. Então, não existe nenhum entre nós aqui que não tenha um conjunto de opiniões sobre o direito. Sobre o que é o direito, sobre o que o direito deveria ser. Todo mundo tem conhecimento jurídico, todo mundo tem experiência com o direito. Tendo estudado o direito ou não, todo mundo vivenciou o impacto do direito em suas vidas. Então, o direito, ele é alguma coisa que está presente em diversas esferas da vida e da sociedade. Por isso, todo mundo tem alguma opinião e todo mundo tem alguma concepção do que é o direito. Então, se ninguém desconhece o direito, lógico, seria pensar que todo mundo conhece, portanto, o direito. Mas todo mundo tem uma concepção de senso comum sobre o direito. E não existe somente uma concepção, existem diversas concepções, se a gente parar para observar. E quando a gente começa a estudar o direito de maneira mais dedicada e organizada, a gente começa a perceber que talvez não exista somente uma definição, mas existem diversas definições, inclusive diversas definições teóricas sobre o direito. E aí eu faço, eu quero fazer minha primeira provocação, minha primeira pergunta, peço para que alguém comente sobre isso, tá? Quem é que já sentiu uma certa insegurança na hora de definir o que é o direito? O que é o direito? Eu acho que todo mundo, né, tipo, a gente chega na faculdade com uma visão e aí vem, o termo é muito amplo, eu acho que esse é o ponto, o termo é muito amplo. E a gente, como instrumentalizadores do direito, as pessoas cobram mais que a gente saiba, então acho que por isso também essa carga de segurança. Isso. E aí você tem uma tia, uma prima, alguém que diz assim, ah, você está estudando direito, então me responde aqui essa questão sobre se eu tenho ou não direito à aposentadoria agora. E aí você fica, ah, como que eu vou saber? Mas as pessoas acham que você deveria saber sobre isso. Tá, tia, que está ouvindo essa aula aqui? Eu não sei. É uma piada. Mas é que o direito previdenciário no Brasil é particularmente complexo, né? E as pessoas olham para você, Alice, e dizem assim, bom, você está estudando direito, então você deve saber. Você deve ter uma boa definição do direito. Não é verdade? Não é uma expectativa razoável? Você pode nos dar uma boa definição do direito? Ou quem sabe alguém pode ajudar, né? Sobre o que é direito, que seria um conjunto que seria um conjunto de normas e regras que seriam aplicadas ou construiriam, né, um substrato para regular a conduta social? Mais ou menos. Eu acho que... A gente sempre responde isso com outra pergunta. Em que sentido de direito, entendeu? No sentido de ter direitos, no sentido de resolver conflitos, conflitos, acho que é sempre um depende em tudo. Certo. E diz tudo também, né? Porque a gente pode pensar direito como uma ciência, como um espaço de tudo, e não necessariamente a questão normativa. mais no século XIX, que introduziram essa ideia de direito como ciência, você já adicionou mais um ou outro significado ao direito, além de uma pessoa ter direitos, o direito como norma, enfim, né? Tem várias definições do que eu consigo pensar aqui do que seria direito. Certo. Então, a primeira coisa que a gente deve observar aqui, primeiro, direito não é um termo ou uma palavra simples, simplória, né? Ordinária. Direito é um conceito. Então, rapidamente aqui, né? Por que que eu tô destacando isso? A diferença entre uma palavra e um conceito. um conceito é algo que se usa pra teorizar, pra pensar sobre algo, né? Sobre um fenômeno, sobre o mundo, sobre a realidade, ele é alguma coisa que a gente usa pra refletir, pensar e conhecer o mundo. Então, o direito é um conceito que a gente usa. Mas ele é um conceito que possui várias definições, ele não possui uma única definição. Então, ele é um conceito polissêmico. Tem vários significados. Vários significados porque as pessoas discordam, muitas vezes, tá? Então, existem diversas teorias sobre o direito, muitas vezes teorias antagônicas entre si. Então, existem os positivistas que são rivais dos justnaturalistas, por exemplo, que possuem diferentes definições teóricas sobre o direito. Mas, além disso, também existem diferentes definições do direito num sentido meramente funcional. afinal, o que que eu quero dizer? Eu estou me referindo ao sistema de normas, o direito brasileiro, por exemplo. Ou, eu estou pensando sobre os direitos humanos como um todo, na sua história, na sua essência, na sua filosofia. ou eu estou pensando no direito e o seu impacto na vida das pessoas, na dimensão penal, nas prisões, na atuação do Estado, ou nas relações entre as pessoas. eu estou falando de garantias e direitos que as pessoas têm, ou eu estou falando de uma organização burocrática, estou falando de um fenômeno histórico. Então, existe uma polissemia no direito, uma pluralidade de significados, uma pluralidade de definições, que, por um lado, mostra que existem diferentes teorias do direito, então, às vezes, a propaganda é enganosa, ele não está falando de a teoria do direito, ele também está falando que existem diversas teorias do direito. Por outro lado, existem diversas formas de definir o direito, diversas abordagens, diversas perspectivas. políticas, então, eu posso falar do direito em um sentido sociológico, o direito em um sentido filosófico, e isso vai apontar para diferentes métodos de trabalho e de análise e de construção do conhecimento jurídico. mas, de qualquer forma, essa nossa primeira provocação já serve para ilustrar um ponto inicial extremamente relevante, que não é a resposta para a pergunta que é o direito, mas que é o fato que a gente pode afirmar já de antemão de que o direito ele é um fenômeno social complexo, o direito é um fenômeno social complexo, porém, essa complexidade que a gente percebe quando a gente vê que existem inúmeras definições, a gente precisa reconhecer que isso vai contra um certo conjunto de expectativas que nós temos quanto ao próprio papel do direito na sociedade. Então, eu pedi para que vocês fizessem uma reflexão sobre o que que vocês pensavam já sobre o direito antes de entrar para a faculdade, antes de estudar o direito, e o que que vai acontecendo quando você começa a ler sobre os autores, quando você começa a estudar teoria do direito, por exemplo, vocês vão ficando com cada vez mais certeza do conhecimento jurídico que vocês têm ou vocês vão ficando cada vez mais confusas e confusas com com esse conjunto de diferentes definições que o direito possui, né? Eu faço essa provocação porque eu já ouvi de vários alunos que é assim, quanto mais a gente estuda, pior fica. E como assim, como é que é possível que exista uma área do conhecimento que, como já foi mencionado, a gente pode dizer que existe uma certa expectativa de que haja uma cientificidade do conhecimento jurídico, né? E, apesar disso, a gente tem muitas vezes a experiência de que quanto mais a gente pensa a respeito e quanto mais a gente estuda, pior fica. menos a gente sabe. O que que isso quer dizer? O que que explica esse constrangimento inicial? Primeiro, antes de eu responder essa pergunta que eu fiz para mim mesmo, deixa eu só conferir se vocês já sentiram alguma coisa assim do que eu estou falando, né? Porque, às vezes, podem não não ter essa mesma experiência. Mas eu eu falo isso por observação desde quando eu comecei a estudar o direito com colegas e até desde que eu comecei a dar aulas a gente conversa com os alunos e a gente vai sentindo isso, né? que muitos alunos às vezes entram na faculdade cheios de expectativas e muitas vezes ao final do curso saem assim sem ter aquela aquela segurança. Não saem com falta de conhecimento, que não é questão de quantidade de conhecimento, né? acho que foi a Olivia que mencionou que estava falando sobre um sistema de normas e tal, mas aí ao final pensou assim, bom, talvez isso seja um pouco da definição, mas talvez tenha mais coisas. Porque uma das características mais difíceis de encarar aqui é que é muito é muito difícil estabelecer uma definição suficiente, perfeita, porque sempre parece faltar alguma coisa. Então, o primeiro ponto que a gente vai destacar é que existe um senso comum sobre o direito que espera que a gente vá ter desde o início dos nossos estudos, desde o começo, uma base bem sólida de definições bem claras. Porque, de certa maneira, é assim que se estuda algumas áreas outras do conhecimento, no ensino fundamental, no ensino médio, às vezes a gente trabalha primeiro com definições bem claras, bem estabelecidas, e aí a partir dessas definições a gente vai adicionando e adicionando conteúdos. Só que para a teoria do direito, o primeiro passo que a gente precisa fazer não é estabelecer definições bem claras, mas é fazer uma revisão crítica acerca dessas definições. É entender, primeiro de tudo, para que servem essas definições? e aí eu vou dizer que o direito, ele sempre quando for definido de alguma forma, essa definição vai ser limitada, vai estar excluindo outras coisas, outras coisas talvez interessantes. então a definição que a gente for utilizar, ela tem que ser voltada para algum determinado uso. Voltando àquele ponto que eu mencionei anteriormente, o direito não é uma palavra, qualquer é um conceito, então conceitos são coisas que a gente usa e a gente usa para fazer alguma coisa, para explicar algum fenômeno, para resolver um problema, para construir um argumento, um conhecimento. então o conceito de direito ele vai ser estabelecido para alguma coisa, para explorar algum problema. Então esse é o ponto de partida que a gente deve perceber que explica um pouco essa insegurança, essa incerteza, mas aí eu sugiro esse ponto de partida para a gente começar a ter mais clareza nas nossas definições, que é em que contexto que eu estou usando essa definição. Então em determinada perspectiva o direito ele pode ser entendido como um conjunto de normas, como um ordenamento jurídico, sim, direito ele pode ser entendido como um fenômeno político, ou como um conjunto de ideias, e aí a gente vai condicionar a definição do direito a alguma aplicação, alguma utilidade, alguma perspectiva. então a gente aqui na disciplina teoria do direito a gente não vai explorar de forma exaustiva todas as formas de definir o direito, de todas as formas de abordar o direito, a gente vai partir dessa concepção de que qualquer definição ela vai explorar apenas uma parte do problema. então esse é o primeiro ponto, uma espécie de reconhecimento dos limites do nosso conhecimento, que é justamente diferente do senso comum, o senso comum espera que a gente vai entender tudo, tudo sobre o fenômeno jurídico, e o conhecimento mais rigoroso é aquele que é também mais limitado. A gente vai trabalhar as definições e os conceitos de forma mais limitada. Mas essa limitação ela não vai trazer uma artificialidade excessiva para o conhecimento jurídico, que é um dos maiores problemas no ensino jurídico. A ideia de que aquilo que a gente discute na teoria do direito não é muito bem algo que corresponde com a prática. Alguém já teve essa impressão? Ou alguém já sentiu essa sensação de que talvez aquilo que a gente estuda no direito não não tem uma correspondência com a realidade do direito? Durante o ensino nessa disciplina, mas também em outras, né, eu já escutei várias vezes uma frase que é muito comum dessa percepção sobre o direito, que é a frase Ah, professor, na teoria é uma coisa, mas na prática é outra. E essa percepção de que existe uma distância, uma diferença muito grande entre teoria e prática, também faz parte do nosso senso comum sobre o direito. O que já gera uma certa tensão. Então, o que estamos fazendo aqui em teoria do direito? Aprendendo uma espécie de ficção ou uma 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 forma talvez só de legitimar o direito para dizer para dizer que o direito afinal de contas é um um conhecimento científico rigoroso, quando na verdade o direito é algo muito menos sofisticado. Então, existe essa tensão entre teoria e prática na percepção comum que as pessoas têm sobre o direito. e quando eu digo o senso comum, gente, eu não estou falando assim as pessoas que não conhecem nada sobre o direito. Não, eu estou dizendo para vocês que existe um senso comum compartilhado tanto por pessoas estranhas ao direito, mas também por pessoas que operam o direito, que estão formadas em direito, que trabalham na área e, de certa maneira, reproduzem esse senso comum. E é justamente reconhecendo esses pontos de tensão que a gente vai explorar esses conceitos e os livros que eu separei para vocês nessa disciplina. Primeiro, trabalhando com essa, esse sentimento de incerteza nas definições, de como eu vou estabelecer mais clareza em como a gente trata o direito, quais são as fronteiras do conhecimento jurídico, e, segundo, como que a gente lida com essa ideia de que teoria e prática podem ser coisas muito diferentes. afinal de contas, qual que é o sentido de ter uma teoria do direito se a teoria não estiver diretamente conectada com a prática, com a explicação, com a análise, com a compreensão do fenômeno jurídico, que é um fenômeno real, que todos nós vivemos, vivenciamos. então o direito ele faz parte da nossa vida. Mas eu disse para vocês que o direito ele é um fenômeno social complexo, e isso deve nos vacinar, digamos assim, contra aquela expectativa de que a gente vai ter respostas simples e claras e pré-determinadas para todas as questões jurídicas. Pelo contrário, justamente porque o direito ele é complexo, ele vai exigir da gente uma sofisticação teórica. Então, uma formação mais aprofundada em teoria do direito serve para nos preparar para lidar com o direito como um fenômeno complexo e não como uma coisa simples. E o direito não está ficando mais simples com o passar do tempo, ele só vai ficar cada vez mais complexo. Porque nós vivemos uma sociedade cada vez mais complexa. e o papel da teoria do direito não é apenas, digamos assim, simplificar o direito. Então, se a gente conseguir pegar uma coisa complexa e simplificar, então o problema está resolvido. Não. A teoria do direito vai nos oferecer instrumentos para navegar nessa complexidade, para conseguir construir soluções adequadas para problemas jurídicos complexos. Agora, o que é um problema jurídico complexo? A gente vai ver que os problemas jurídicos, quanto mais a gente analisa, mais a gente consegue identificar camadas de complexidade. Que, né, o conhecimento, digamos assim, do senso comum não é capaz de resolver. E aí a gente precisa de uma base teórica para organizar a nossa análise, organizar a nossa compreensão do objeto, né, e eu vou trazer alguns casos, vou trazer questões, provocações, para que a gente, além de aprender determinados conteúdos, mais do que isso, a gente consiga desenvolver mais essa habilidade, né, de lidar com problemas jurídicos jurídicos e desenvolver estratégias para resolver problemas jurídicos. Inclusive, problemas jurídicos que a gente nem sabia que tinha, digamos assim. Então, depois dessa conversa inicial, nós temos aqui mais de 30 pessoas acompanhando, deixa eu voltar ao primeiro ponto e pedir para que alguém sugira uma definição uma definição de direito, só para a gente poder iniciar aqui uma conversa. Alguém pode novamente oferecer aqui uma definição do direito? E pode ser uma definição relativa, não precisa ser uma definição final sobre o assunto. quem é que se voluntaria? Pode falar. Resolver conflitos. É verdade. Eu acho que eu entendi que o direito seria alguma coisa para resolver conflitos. Armette, pode falar. O dever ser. Ah, Olivia. Eu me referi ao dever ser. Ah, sim. Dever ser. Esse é um conceito, vou dizer assim, inclusive, um conceito filosófico filosófico, bastante relevante para o direito de maneira geral e especialmente útil para a teoria do direito. A gente vai explorar bastante isso. Mas o dever ser, talvez, ele não seja algo exclusivo do direito, né? Então, esse é um ponto que a gente vai tocar mais para frente. Pode falar. ele é um mediador de relações públicas e privadas? O direito é um mediador de relações públicas e privadas. Não está errado, certamente. Rafael. Eu definiria o direito como fenômeno social que se utiliza da força coercitiva para minar as inflexibilidades da sociedade e conseguir controlar os conflitos internos dentro de um dado território. Então, tem vários elementos, coerção, conflitos, território, previsibilidade. Pode falar, eu te interrompi. Eu já vim a um lugar que o direito também é uma violência simbólica consentida. E o que você entende por isso? O que isso te faz pensar? É mais em relação à coerção social, sabe? As leis, elas, eu não sei, é muito filosófico, mas a gente consente com a coerção das leis porque também sabemos que elas são importantes para organizar na sociedade e buscamos justiça com elas também, entendeu? Então, ela, talvez, quase a violência, mas é consentida porque tem um bem maior de ser protegido. Então, você tem uma dimensão do direito que é coercitiva, como foi falado, tem esse potencial de violência, inclusive uma violência física, real, né? todos os dias pessoas matam e morrem e o direito tem a ver com isso, né? Mas, além disso, existe uma dimensão de crença, né? Sobre o direito, quer dizer, em certa medida, as pessoas, inclusive aqueles que são punidos pelo Estado, por exemplo, de alguma maneira, também acreditam em certo grau da legitimidade do Estado, né? Pessoa que, isso é um fenômeno recente, agora muito, muito forte, muito comum, das apostas online, e aí a pessoa, ela perde na aposta, perde no dinheiro e diz assim, não, eu perdi, então a culpa é minha porque realmente eu tinha a obrigação ali, né? Porque tem um laço jurídico, né? E o Estado sanciona isso, né? O direito, ele entra na cabeça das pessoas, acho que é um pouco isso que você está trazendo, né? Ele tem uma dimensão ideológica, né? De crença social e de convencimento, né? Tem uma dimensão dura, concreta, pessoas vão presas, bens são removidos e tirados, a guarda de um menor é passado de uma pessoa para outra coercitivamente, mas também existem amplos sentimentos sociais ou crenças ou expectativas sobre o direito que fazem com que ele opere. Várias pessoas deram definições sobre direito ou apresentaram características sobre o direito, mas ninguém disse que a sua definição é a única correta e ninguém disse, ou talvez tenha a oportunidade agora de afirmar, mas ninguém disse assim que essa definição é suficiente para abarcar todo o fenômeno. perceberam isso? Parece que a gente está sempre tocando em algum elemento, em alguma dimensão, mas sem conseguir compreender o todo. Alguém se aventura dar uma definição digamos assim completa sobre o direito? Se a gente só pudesse ter uma definição, qual que seria? em outras palavras, o que é essencial ao direito? Eu acho que o direito é um fenômeno essencialmente social, então eu imagino o direito como um conjunto de regras que permitem a convivência em sociedade. não consigo imaginar um ser sozinho numa ilha, ele não precisa estimular regras para ele próprio, nós precisamos de um conjunto de regras, o direito ele existe porque existe a vida com outras pessoas em coletividade. Então se a gente pegar um grupo de pessoas e essas pessoas forem aleatoriamente parar numa ilha deserta que não está sob a jurisdição de nenhum outro estado, de qualquer estado, não existe autoridade pública nem nada, só existem ali seis pessoas e essas pessoas começam a conviver entre si e cooperar e se ajudar para sobreviver e construir um abrigo, começam a pescar e coletar água e tudo mais e aí a partir do momento que elas conseguem conviver em sociedade começa a surgir o direito? A partir do momento que elas se organizam sim, porque você vai precisar de regras para isso, né, para você viver essa, para você ter uma ordem, para você ter uma organização, para que as coisas possam funcionar de uma maneira relativamente harmônica, você vai precisar de um conjunto de regras e não precisa necessariamente que isso seja normativo, sistematizado como ordenamento jurídico, né, nem escrito, mas você precisa desse conjunto e isso, teoricamente, já é, você já, já é direito, inclusive porque você já estipula também medidas coativas para que as pessoas não, não, decidam fazer o que elas querem porque elas estão em um ambiente que existem outras pessoas, é uma, é, talvez uma limitação de liberdade. Que surge, digamos assim, espontaneamente da própria existência de uma sociedade. Não, acho que surge da negociação entre as pessoas que vão viver coletivamente. é, eu quero dizer assim, que se elas não negociassem, elas não conseguiriam viver em sociedade. Então, justamente ao, ao viver em sociedade organizada, né, como você quer dizer, então, da própria organização social, digamos assim, emerge o direito, seria isso. Essa é uma das formas tradicionais de se pensar e de se definir o direito. o direito como uma organização, como decorrente da organização social. Os romanos, já, lá na antiguidade, já diziam, né, onde quer que haja sociedade humana, haverá direito. Então, direito, nesse sentido, que você trouxe, é algo que vários teóricos do direito pensam dessa forma. Só que muitos pensam de forma diferente. diferente, né? Talvez aqui nosso colega vá apresentar uma outra visão. Pode falar. Queria falar justamente, que se não me falha a memória, para Pachucandes, Marx e Engels, o direito surge a partir do surgimento da propriedade privada e do capital. E ele é esse braço direito que sustenta a luta de classe. Então, o direito, ele decorre de um tipo específico de estrutura de produção da vida. As pessoas, justamente porque, justamente porque existe um tipo específico de organização social, como se diz aí, propriedade privada ou existência de classes ou diferenças, que o direito surge como esse instrumento. Talvez a gente pode dizer instrumento de dominação ou de conflito, de luta. inclusive, alguns podem dizer que o direito é um instrumento de luta de classes porque os dominantes usam o direito para legitimar o seu poder sobre os dominados, que muitas vezes acreditam na ideologia dominante, digamos assim, enquanto outros vão dizer, pelo contrário que o direito pode ser um instrumento de luta contra os dominantes para libertação. Então, existem diferentes formas de identificar o direito como um instrumento de conflito ou de luta social ou de dinâmica social. Ou poderia melhor dizer dinâmica histórica. O que nós estamos identificando, e aí eu acho que outras pessoas iam adicionar mais definições. Alguém mais quer comentar? Como pensar o direito a partir de um Estado absolutista ou como algumas sociedades ainda vivem essa realidade hoje, onde existe um poder superior que emana como a forma de comportamento das pessoas, como as pessoas devem se comportar. E eu sempre fiquei pensando no rei falando o Estado sou eu, como se falasse também o direito sou eu. como a gente pensa no direito. Então, a experiência histórica do absolutismo monárquico, que é alguma coisa lá muito característica, por exemplo, do século XVIII, ela influenciou profundamente a maneira como o direito foi pensado teoricamente, no século XIX, por exemplo. Então, essa ideia do absolutismo, ela entra na teoria do direito, precisamente com a figura do Estado como esse elemento que estabelece um monopólio não só factual sobre o exercício legítimo da violência dentro de um determinado determinado sociedade, mas esse monopólio simbólico e legal da produção do direito ou do direito de dizer o direito. A jurisdição é também uma forma pela qual a gente define o Estado. E isso é talvez não seja tão estranho e tão distante das nossas vidas. Aqueles países distantes em que estados totalitários são capazes de dizer o que você pode ou não fazer com a sua vida, com as suas vestimentas, com seus hábitos. Quando a gente observa o direito brasileiro, a gente poderá observar que o direito brasileiro regula o que você pode fazer com o seu corpo, com a sua vestimenta, com seus hábitos. Conseguem apontar algo nesse sentido? você tem o direito de ir e vir e andar por aí despida, sem roupas, por exemplo? você tem plena autonomia corporal para fazer o que bem entende com o seu corpo? Ou o direito brasileiro e esse Estado regula também essa esse tipo de ação individual, conduta e comportamento ao qual todos nós nos submetemos. O Jonas pediu para repetir a pergunta, que a colega tinha falado sobre a submissão das pessoas a Estados absolutistas. E aí a gente às vezes pode pensar um Estado absolutista ou totalitário, esse vocabulário ele precisaria ser discutido a parte, mas a gente entende aqui, um Estado que regula o que você pode ou não fazer, que restringe a sua liberdade, a sua comportamento, e aí eu perguntei em que medida isso não é uma coisa distante de nós, por exemplo, lá na Coreia do Norte só existem vinte e poucos cortes de cabelo permitidos pelo governo, ou coisa parecida. Se a gente procurar e pesquisar em outros países a gente vai encontrar várias normas que podem nos soar muito estranhas. Mas eu quero que a gente passe por esse estranhamento também com o nosso próprio direito. Será que o Estado brasileiro e o direito também não regulam e não restringem a conduta e o comportamento individual? A autonomia corporal, os costumes, os hábitos? Pode falar. Eu acho que restringe sim, só que comparando com estados totalitários, na edade média, sabe, uma escala menor e também de onde emana esse controle é de um lugar diferente, sabe, não é do rei, não é da vontade do rei, mas de um processo cheio de camadas, cheio de processos, sabe, o próprio processo, tem um monte de processos e tem uma participação popular, ainda que imperfeita ou mínima em alguns casos, mas tem uma participação popular. então, restringe menos, mas de alguma forma vem da vontade do povo. Certo. E o Ahmed tinha falado sobre a violência simbólica, que estava discutindo antes, que em certa medida, diferente do que a gente imagina dos estados autocráticos, absolutistas, totalitários, etc, etc, dos livros de história ou dos filmes distópicos, as nossas leis, elas são legítimas, as nossas leis são diferentes, porque elas têm uma boa razão por detrás delas, ou pelo menos têm um processo de legitimação do direito. Em outras palavras, diferente do direito dos outros estados estranhos, distantes da história, o nosso direito, nós acreditamos nele, como essencialmente bom. Você concorda com isso? Pode falar, Rafael. Eu achei interessante o que o senhor falou sobre nós acreditamos que o nosso direito é o melhor, isso me veio em mente o que o jurista chamado Gaetano Mosca fala sobre isso, o sistema jurídico, as leis de um país, eles têm o que ele chama de fórmula política, ou seja, sistema que justifica todo aquele aparato jurídico de um país, toda aquela narrativa que tem por trás de uma constituição do país, da lei, ou o que seja, mas tudo isso é imposto em um território, e por causa disso nós acreditamos que o nosso direito é justificado dessa forma. E o que acontece, Rafael, quando você individualmente, cidadão brasileiro, quando você para de acreditar no direito brasileiro? Bem, aí a pessoa não sei nem o que dizer, mas meio que a gente está fora disso, não sei como é que eu vou explicar isso, né? Ele deixa de existir? Não, isso é um páreo, a gente está indo contra algo que não deveria. em alguma medida, você poderia pensar assim, a crença ou não, né, no direito, é um fenômeno interno, psicológico. Sim. Na verdade, não faria diferença, de certa maneira. Mas, eu acho que quando acontecem essas pequenas rupturas, e elas continuam acontecendo, vai se tornando de forma coletiva, e quando se torna coletiva, eu acho que sim, tem um impacto. Ah, entendi. Aí chegaria um ponto que existiria uma crise. É isso, uma desligitimação do Estado. Uma crise de legitimidade das instituições, por exemplo. Sim. E aí as pessoas começariam a, sei lá, colocar fogo nas coisas e começar a fazer, invadir lugares públicos e quebrar vidraças e coisas assim? Bom, ah, tá, ok. O Lívia está com o microfone com dificuldade, de não estar conseguindo te ouvir. Não, eu pensei só na revolução do proletariado, proletariado acordando no Brasil, por exemplo. Mas isso é um sonho. Um sonho? Sim. E aí certamente é, quando você fala um sonho é porque a gente permite se pensar que tudo de bom aconteceria e nada de ruim aconteceria. No entanto, a minha provocação anterior, a minha pergunta sobre a crença é que a gente disse que o direito tem essa dimensão de crença porque ele está relacionado à legitimação da violência. O direito ele tem a ver com coerção, com violência, mas não qualquer tipo de violência, a violência é considerada legítima. E para ser considerada legítima, ele precisa ser de alguma maneira convincente, tem a ver com um processo que confere legitimidade e aí a forma mais intuitiva de pensar sobre isso é a ideia da crença de que as pessoas de certa maneira acreditam que o direito ele é bom, de que o direito é justo e que se as pessoas não acreditarem mais que o direito é bom ou é justo, então isso forçará uma mudança no direito. Faz sentido? Faz sentido? Eu acho que não, até porque o direito perdão, Rafael, o direito por muitos não é tão bem visto assim, até dito que o direito no caso não o direito mas a justiça é cega, que o direito ele favorece uns e serve para oprimir outros, acredito que não seja uma questão de crença, de ver boa vontade no direito, de ver algo interessante ali, o direito ele está aí para todos e realmente é uma imposição, assim como qualquer outra estrutura social que está ali para dar continuidade a uma ordem social específica. Agora me permita adicionar que apesar de que você tenha face do direito como sendo algo impositivo, ele não pode sustentar sua própria legitimidade enquanto a maioria dos indivíduos não tiverem essa crença nele, então você vai ter uma resistência do outro lado por parte das pessoas em geral em relação ao direito se você não consegue legitimar o Estado vai ter um problema uma crise em sua própria funcionalidade. Só que o Estado ele acaba eu acho que o Estado ele se distancia vai se distanciando e ele tem mecanismos para continuar essa imposição sem uma crença nas virtudes do direito na boa vontade aqui personalizando o direito mas na boa vontade do direito sabe? As pessoas elas não creem naquilo mas não tem muito o que fazer porque não se tem uma organização por exemplo para poder se ir contra isso é algo que está dado inclusive faz parte também de uma certa imposição sabe? Você crer que aquilo já está dado não tem muito o que fazer é isso aí seguirei minha vida sou apenas um rapaz latino-americano sabe? É isso Eu vou fazer duas perguntas que talvez sirvam para esclarecer a situação mas primeiro quero ouvir o que Damanile tem a ver tem a falar pode falar Eu fiquei só com uma dúvida porque assim me parecem dois âmbitos distintos uma coisa é o uso que se faz do direito que me parece que é o que Pedro está falando e aí é uma um sentido de aplicação uma coisa é você não crer na forma que aquilo é utilizado outra coisa é você achar que o que está posto por exemplo no ordenamento não é condizente com a vida em sociedade então tipo as pessoas elas não discordam dos direitos fundamentais que estão na constituição e quando isso acontece normalmente acontece um processo que você vai fazer uma emenda aquilo é diferente de as pessoas não concordarem da forma que o judiciário ou o legislativo utiliza desse ordenamento jurídico foi a sensação que eu fiquei não sei se é isso é eu acho que é sempre útil a gente fazer essa esse vou dizer assim pré-questionamento que é em que perspectiva nós estamos analisando a questão nós estamos analisando a questão na perspectiva do aplicador do direito nós estamos aplicando na perspectiva do cidadão do membro da comunidade política da sociedade nós estamos analisando uma perspectiva histórica uma perspectiva sociológica e eu acho que você traz isso como ponto de partida importante para qualquer discussão a gente precisa ver quais são os critérios que a gente está realmente avaliando e é essa forma como a gente vai trabalhar ao longo do semestre eu ia fazer uma pergunta para tentar esclarecer o método de trabalho então assim primeiro o direito ele parece ter a ver com crença mas ao mesmo tempo não então veja o Rafael estava dando um exemplo e eu perguntei assim se o indivíduo o Rafael para de acreditar no direito o direito deixa de ser relevante deixa de existir então agora que ele não acredita no direito ele não será mais preso por exemplo isso acho que a maioria das pessoas vai responder de maneira consistente de que a crença que o indivíduo tem ou não no direito não tem a ver com a existência externa do direito de que o direito ele tem a ver com o fenômeno social aí você pode dizer assim não, mas e se a maioria das pessoas não acreditar aí é uma pergunta complicada aí é uma pergunta complicada aí é uma pergunta que requer muito mais avaliação empírica factual e mesmo assim a gente não vai ter uma boa resposta de antemão quer dizer o que acontece quando muitas pessoas não acreditam ideologicamente numa norma jurídica estabelecida não sei o que acontece depende a gente não consegue dizer com clareza isso é um assunto para uma análise sociológica do direito nós precisamos fazer uma análise empírica será que a falta de crença das pessoas numa determinada lei está afetando a efetividade da norma será que a norma não está sendo aplicada porque existe um consenso social da sua não aplicação pode ser que sim pode ser que não não dá para dizer de antemão então isso já traz todo um tipo de isso requer uma análise que não é uma análise típica da teoria do direito vai ser uma análise que requer instrumentos sociológicos de análise do mundo empírico agora uma pergunta que já é mais típica da teoria do direito é como deve proceder o aplicador do direito por exemplo Pedro estava trazendo a perspectiva de que o que o indivíduo pensa sobre o direito e o que o estado vai fazer o que o direito enquanto conjunto de instituições talvez sejam coisas muito diferentes então a gente precisa perguntar como o órgão judicial deverá aplicar determinada norma essa é uma pergunta típica a ser explorada a partir da teoria do direito aí vamos tentar pensar mais sobre a pergunta do que sobre a eventual resposta pensando mais sobre a pergunta como que a gente pensa como que a gente avalia esse dever como que um órgão judicial deve aplicar a norma como é que a gente analisa isso será que a gente vai dizer assim o órgão deve primeiro fazer uma pesquisa de opinião com os brasileiros para saber se eles acreditam ou não nessa norma jurídica e aí se a maioria dos entrevistados na pesquisa de opinião for favorável aquela norma jurídica aí o órgão aplica porém se a maioria dos entrevistados disserem que não acreditam naquilo ou que são contra aí o tribunal não vai aplicar aquela norma esse método estatístico empírico ele é adequado para responder a pergunta se o tribunal deve ou não aplicar aquela norma pensem sobre isso é inviável dificilmente você vai conseguir imagine-se toda norma que você precisar aplicar você tenha que entrar neste processo de vamos verificar junto à população se ela legitima ou não legitima você vai paralisar o funcionamento o exemplo é absurdo o exemplo é absurdo eu sei e de alguma forma na realidade assim pensando em outras implicações é quando a gente vive numa democracia representativa tecnicamente a gente é concede aquelas pessoas que estão naquela posição essa possibilidade de criar a norma como se estivesse como se estivesse nos representando e aí a pesquisa de opinião não tem mais relevância não eu acho que a pesquisa de opinião tem relevância mas inclusive assim eles fazem isso nós aqui participamos pouco porque se você entra lá na página do senado da câmara sempre tem sobre os projetos de lei me deixa pedir licença para reformular então a pergunta vamos imaginar que é possível o tribunal ao apertar um botão ao clicar em um ícone ele rapidamente tem a resposta da pesquisa de opinião e aí eu vou refazer a pergunta é um método adequado para determinar se o tribunal deve ou não aplicar a norma jurídica a opinião real da população é adequado ou inadequado é é isso que estabelece o dever de aplicar a norma percebeu a especificidade da pergunta que é da onde que vem o dever de aplicar a norma existe o dever ou as normas jurídicas são algo que se aplica ou não se aplica a depender das circunstâncias ou do que você acha sobre elas ou das opiniões ou da opinião pública ou das crenças em outras palavras a gente tem clareza sobre o que que constitui um dever jurídico e o que que estabelece uma obrigação então quando eu quando eu coloco dessa forma o que eu o que eu imagino que eu estou provocando essa ideia de que essa dimensão social da opinião pública por exemplo não é ela vai ser relevante para um tipo de pesquisa e para um tipo de pergunta se eu quiser saber né uma pergunta sobre efetividade do direito ou sobre a o quanto que as pessoas obedecem ou descumprem a lei essa análise empírica ela é relevante ela é importante ela é o instrumento adequado agora para responder uma pergunta sobre o dever de aplicação de uma norma por um órgão jurídico o método empírico sociológico não parece ser um método adequado para responder essa pergunta conseguiram faz sentido isso que eu estou falando conseguiram perceber o argumento então o estudo da teoria do direito que envolve um mergulho mais aprofundado nesse tipo de análise na ideia de que a gente precisa desenvolver um método específico específico para responder esse tipo de questão mais delimitada que é como a gente deve aplicar uma norma como a gente deve interpretar uma norma porque é isso que vai definir na prática a concessão de um habeas cotas ou uma sentença condenatória é isso que vai definir as consequências jurídicas a aplicação real do direito e muitas vezes quando a gente só tem equipamentos que vem da perspectiva sociológica ou política ou cultural ou histórica e todos esses instrumentos são relevantes dentro dessas várias perspectivas mas se a gente só usar esses instrumentos a gente vai ter uma percepção limitada sobre o direito a gente não vai compreender o funcionamento do direito do ponto de vista interno ao próprio direito ao próprio sistema jurídico e é isso que a teoria do direito aqui nessa versão mais aprofundada teoria do direito dois é isso que essa disciplina tem a oferecer essa forma de explicar o direito mais na perspectiva do próprio sistema jurídico de como que uma norma não vai se relacionar diretamente com a realidade eu estava dando um exemplo absurdo dos juízes tendo que fazer uma pesquisa de opinião para perguntar se eles devem ou não aplicar aquela norma na realidade mas o que que eu quero dizer com esse exemplo absurdo eu quero dizer que a norma jurídica ela não se relaciona de maneira imediata com a a realidade social e não só isso eu não estou só afirmando que que a norma jurídica não se relaciona de maneira imediata com a realidade social mas eu estou argumentando aqui que a norma jurídica da forma como a teoria do direito vai 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 explorar vai definir entender ela não deve estabelecer uma relação direta com a realidade a gente não vai entender a norma jurídica de forma completa dessa forma método jurídico ele vai nos levar para uma outra direção qualquer direção de que a norma jurídica ela vai se relacionar com outras normas jurídicas aí eu lembro a vocês que o direito é um fenômeno social complexo a gente vai trabalhar muito com a definição do conceito de norma jurídica depois de ordenamento jurídico ver como que as normas se relacionam entre si para conseguir ter clareza e segurança na construção do conhecimento jurídico quando eu digo construção do conhecimento é ser capaz de responder a questões de maneira mais rigorosa e consistente então se eu perguntar lá para o Pedro né é Pedro você tem um aparelho de celular uma pergunta empírica eu vou dizer assim Pedro como que você me prova que você tem ou não tem o aparelho de celular como que você responde a essa pergunta como você produz uma prova sobre isso você consegue me responder eu te mostraria o celular eu tentaria de alguma forma em outras palavras né eu posso produzir uma prova do que eu estou falando empiricamente eu posso pegar um objeto e mostrar eu tenho posse disso ou de uma maneira indireta eu posso dizer tem aqui um recibo do aparelho ou coisa parecida a pergunta é banal não é importante a pergunta mas é como que eu respondo a uma pergunta dessas por que? porque essa é uma pergunta sobre um objeto concreto e determinado que existe no mundo empiricamente verificável agora se eu fizer a pergunta para o Pedro né Pedro você tem direito a aí você pode escolher qualquer coisa você tem direito a saúde sim ou não sim né falou com bastante confiança me prove me prove que você tem direito a saúde como que você prova isso? deixa eu puxar aqui a constituição para o senhor então eu tenho como provar a existência desse direito apontando para a constituição vamos lá poderia ser uma forma então vamos deixa eu fazer aqui então esse exercício deixa eu ver se eu colocar aqui para você constituição artigo sexto são direitos sociais a educação aí tem um monte aqui olha como a gente tem direitos como nós somos felizes educação saúde alimentação trabalho moradia transporte lazer está aqui portanto você tem esse direito você é estamos todos satisfeitos agora com a a demonstração de que nós temos ou de que o Pedro tem direito à saúde o que que nós comprovamos se a gente fosse pegar uma outra forma de demonstrar isso que seria por exemplo me levando a um hospital qualquer público e falando pedindo alguma coisa um exame ou então alguma coisa que eu preciso fazer para a manutenção na minha saúde se eu não fosse atendido se houvesse um problema no atendimento se eu não conseguisse acesso a um exame específico ou então procurar em um período em que eu estava doente fui a um hospital não consegui acesso a algo específico enfim isso poderia ser uma outra forma de mostrar que eu tenho direito à saúde mas se a gente fosse verificar nisso eu acho que a gente entenderia que eu não tenho um direito integral um direito absoluto você está tocando no ponto no ponto central da questão o que é ter o direito e como que a gente verifica o direito e aí você trouxe um exemplo excelente que é se eu vou ao hospital e não sou atendido o que que isso diz isso diz o que que isso prova isso prova que eu não tenho direito à saúde porque afinal de contas eu não estou sendo atendido é isso isso prova que há uma disparidade entre o que está escrito e o que acontece que se perde algo ou que o direito ele não é amplamente assim perfeitamente concebido na realidade então existe uma disparidade entre o que está previsto no texto constitucional e o acesso a questão é que a norma ela é abstrata e genérica enquanto que quando você vai num posto de saúde você tem uma situação concreta você não perde o direito porque você não é atendido se você recorre à justiça e diz olha eu fui no SUS para ser atendido não fui a justiça vai lhe assegurar que volte lá e seja atendido é isso que nós esperamos não é verdade isso é isso que nós esperamos a ineficiência do serviço público gratuito de saúde não elimina o meu direito à saúde é abstratamente em termos jurídicos ótimo pode falar Pedro não é porque também poderíamos pensar em um caso em que eu não nem sequer consigo acesso a um hospital não tem um hospital próximo a mim e isso é algo que as pessoas o estado tem compreensão disso mas ainda assim continua dessa forma a saúde ela não é negada mas ela está distante de mim eu não consigo obter acesso é concreto a isso ela existe mas é inacessível como que existe mas é inacessível existe na norma mas não no mundo existe na teoria mas não na prática é isso que é isso que a gente traz já e é isso que a gente já pensa digamos assim mesmo antes de estudar teoricamente a gente já tem essa sensação de que existe um antagonismo uma tensão conflito entre teoria e prática e o objetivo aqui é a gente tentar superar essa oposição entre teoria e prática e realmente ter uma teoria que explique a prática e o objetivo eu acho que um bom exemplo é quando falta vaga nas escolas que as mães ficam na fila durante horas para poder matricular e aí falta vaga educação também é um direito mas que é cerceado porque muitas vezes não tem lugar suficiente para todo mundo então eu mencionei antes que a gente geralmente tem uma uma formação que vai privilegiar uma ótica voltada para a análise da realidade social e isso em vários aspectos é ótimo então a gente está destacando vários pontos importantes aqui sobre a relação entre os serviços públicos a eficiência ou ineficiência o acesso aos serviços dos direitos como uma análise fundamental para a gente avaliar a efetividade dos direitos então percebam que vocês claramente analisaram a relação entre efetividade dos direitos e serviços públicos acessíveis né que precisam ser financiados pelo Estado e que envolve todo um um orçamento uma prática uma política pública então vocês estão fazendo uma análise sociológica do fenômeno jurídico estão analisando o direito na sua dimensão do impacto na realidade social se as pessoas o quanto que a população está tendo acesso ao direito à saúde ou à educação ou à moradia e tudo isso a gente também tem aptidão para analisar só que quando a gente faz isso sem o devido rigor de separar as fronteiras do conhecimento sobre o que que a gente está analisando muitas vezes a gente pode ficar com a impressão de que o direito ele é uma espécie de contradição às vezes até mesmo uma falácia porque afinal de contas o que está escrito na constituição por exemplo direito à moradia é totalmente contraditório com o fato de que as pessoas não têm acesso a a moradia de maneira segura de maneira universal então parece haver uma contradição muito muito flagrante entre previsão da norma e a realidade social agora eu vou dizer que a teoria do direito não vai resolver esse tipo de questão fazendo estudando teoria do direito a gente não vai resolver essa dimensão da realidade social do direito a gente aqui vai analisar os instrumentos para resolver um tipo específico de questão o tipo específico de questão é o seguinte até a colega de vocês tinha mencionado esse tipo de ponto que é o seguinte quando o indivíduo tem o acesso ao hospital ao tratamento de saúde por exemplo negado ele precisa de um determinado tratamento e ele não obteve então a gente pode dizer assim ele tem o direito à saúde mas esse direito foi violado se ele provoca um órgão jurídico o judiciário o judiciário deve observem a pergunta e não corram para a resposta fiquem pensando mais sobre a pergunta o judiciário deve obrigar o estado a fornecer o tratamento de saúde sim ou não mas mais importante do que o sim ou não é o porquê e mais importante do que o porquê é como que a gente responde a essa pergunta qual que é a estrutura lógica que a gente deve estabelecer para responder essa pergunta então eu vou mencionar que existe uma uma relação entre as normas que vai gerar uma obrigação por exemplo a obrigação do estado de prestar determinado serviço como uma consequência da determinação da norma e essa relação que caracteriza a obrigação jurídica ela não decorre de uma análise empírica do mundo real de uma análise sociológica ela decorre de uma interpretação específica interna do próprio direito sobre a relação lógica entre as normas então eu vou encerrar aqui a aula de hoje dizendo que a gente vai analisar o direito a gente vai fazer a prova real da existência do direito eu tinha colocado para o Pedro a questão como é que você sabe como é que você me prova que você tem o direito à saúde por exemplo e eu vou dizer o seguinte a gente só vai conseguir fazer a prova real a gente só vai conseguir demonstrar a existência do direito não é lendo a constituição porque lendo a constituição a gente identifica a nossa expectativa de que a gente terá aquele direito garantido mas essa expectativa pode ou não se concretizar a gente só vai saber se o direito existe ou não vejam vocês uma coisa muito estranha diante da possibilidade de violação do direito percebam como estranha que é essa definição mas é uma definição uma forma de definir que é importante e para a gente explorar conceito de sanção jurídica e o conceito de sanção é um conceito fundamental que a gente vai explorar nas próximas aulas então observem aqui que a gente vai analisar casos problemas jurídicos que eu vou trazer para o mundo concreto vou trazer para o mundo real mas a análise não vai ser sociológica a análise não vai ser empírica sobre uma avaliação política econômica ou social do direito a gente vai usar os casos hipotéticos mas baseados na realidade para explorar como a gente aplica os conceitos jurídicos então quero aproveitar aqui esse momento de final de aula para perguntar se vocês têm dúvidas sobre sobre a nossa própria disciplina eu coloquei para vocês colocar aqui de novo em tela no e-mail algumas orientações o link para a nossa aula o site que eu eu elaborei com acesso aos materiais vocês têm acesso aqui a um um drive com os textos e com as atividades da nossa da nossa disciplina e vejam vocês tá a avaliação já está disponível para vocês a primeira já tem data prevista para entrega e vocês podem já iniciar e já olhar tudo tudo que vai ser cobrado e todos os PDFs todos os materiais de estudo nós temos portanto a nossa disciplina tem três avaliações três questionários o primeiro tem data marcada o segundo e terceiro ainda não tem um prazo definido mas todos vocês já têm acesso a esse conteúdo quem não tiver entrado no direto no drive pode acessar o site tem aqui um link para o drive e eu vou também tentar vou fazer um experimento vou postar como se fosse um blog alguns textos sobre sobre a disciplina sobre o o que a gente vai discutir aqui na nossa na nossa aula tá deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês a gente já tem um calendário um cronograma do nosso primeiro mês de aulas em que vocês podem acompanhar os textos semana a semana e esses são os mesmos textos que vão ser cobrados no próprio questionário eu coloquei esse planejamento somente até o início do mês que vem por uma questão pessoal porque no mês provavelmente nessa data eu vou sair de licença paternidade então estamos esperando um bebê com previsão para essa data então a gente vai ter assim uma essa essa excepcionalidade nesse semestre mas eu vou tentar auxiliá-los nesse processo deixando as avaliações disponíveis para vocês deixando todos os textos tudo com bastante prazo bastante transparência para que vocês não tenham assim nenhuma insegurança sobre avaliação chamada esse tipo de coisa na nossa disciplina tá eu estou gravando as aulas e vou deixar a gravação disponível no canal do youtube não sei se eu não mostrei para vocês mas eu também estou fazendo esse arquivo com essas aulas estarão sempre disponíveis então para aqueles que faltarem uma aula ou outra podem recuperar esse conteúdo tá querem fazer algum comentário alguma dúvida pergunta crítica fiquem à vontade pode falar professor eu só gostaria que o senhor comentasse um pouco mais na verdade o que eu consegui anotar né dessa definição de direito por negação prova-se a existência do direito não pela constituição que se provaria somente a expectativa mas diante da possibilidade da violação do direito tem como você explicar essa violação do direito um pouco melhor sim eu vou fazer uma aula inteira sobre isso tá sobre o conceito de sanção tranquilo perfeito beleza porque realmente eu só estou plantando aqui essa semente porque é justamente uma forma complicada né mais contra contra intuitiva vou dizer assim de explorar e definir o direito tá pode falar pode abrir o seu microfone tá com a vontade boa noite professor tudo bom boa noite meu nome é José Carlos infelizmente eu cheguei um pouco atrasado porque como foi me passado que a aula estaria gravada no no coisa do senhor aí eu entrei aproveitei que ainda estava tendo aula entrei mas vou dar uma revisada lá agora mesmo quando terminar a aula vou voltar lá pra poder dar mais uma revisada então na verdade não vai ser diretamente um livro vai ser esses materiais didáticos que o senhor postou aí não é isso? é eu selecionei capítulos de livro então são são vários capítulos de diferentes livros que eu coloquei em ordem e aí eu sugiro pra vocês pra todos tá e leiam as perguntas do questionário que vai ser a avaliação de vocês já antes de começar a estudar já leiam as perguntas porque as perguntas elas são feitas pra organizar o estudo de vocês sim certo? e aí no caso as respostas estão nas primeiras apostilas no caso ou em toda a apostila que a gente vai encontrar a resposta dos questionários é então observem as perguntas porque em cada pergunta tem o nome do texto onde tem a resposta sim sim então eu eu produzi esse material com o objetivo de orientar e guiar o estudo de vocês através desse material sim e além disso só pra esclarecer sobre o horário da aula então tem a primeira a primeira turma e a segunda e eu eu vou gravar as duas aulas às vezes eu faço transmissão ao vivo quando dá e depois eu posto a aula pode ser que demore um dia dois ou três pra eu postar a aula no no youtube tá? mas vai estar lá ok? ok muito obrigado então é isso gente um abraço a todos até a próxima aula tchau 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 tchau